Diogo Pissarra partilha as primeiras imagens férias com a família na Disneyland. Diogo Pissarra e Mel Jordão rumaram com a filha esta terça-feira, dia 14 de março. Até à Disneyland Paris. O artista já partilhou as primeiras fotos com os fãs? Diogo Pissarra e Mel Jordão encontram-se com a filha Penélope na Disneyland Paris. Em França, o cantor partilhou várias fotos e vídeos com os fãs? Ponto e vírgula o artista começou por mostrar a chegada ao local e também pusou sorridente com a família para a foto. De recordar que, esta terça-feira, o casal revelou que o voo atrasou de Lisboa para Paris e arranjaram uma forma divertida de passar o tempo. Ponto e vírgula enquanto esperavam pelo avião, o casal mostrou-se a dançar no aeroporto. A boa disposição. Face ao que estava a acontecer, foi alvo de muitos elogios pelos fãs, ver aqui.